Para tudo, para tudo Eu tô igual o João Kleber Peraí, peraí Chatbox na tela E sim, o salve para o Youtube Pelo amor de Deus Porque todo mundo precisa É... Precisa parar agora Para, 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 para Peraí Aqui, ó Para tudo, sirene Sirene Polícia passando Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Kabum encaminha a compra de Netuno A The Carry tem tudo certo Para representar os ninjas em 2024 Leia tudo abaixo Cara, eu fico Extremamente feliz Extremamente feliz Com isso É... Eu tinha comentado Que não fazia sentido Não fazia sentido O Netuno Estar no Prime dele Estar numa fase Tão boa Tão positiva Da carreira dele E um time Em que, infelizmente Não consegue usar É... Todos esses pontos A favor Tá ligado? Los Grandes tentou No ano passado Só que esse ano Eles não estão vindo Tão pesados assim Então faz super sentido O Netuno Encontrar um caminho Para ele Aos Loisettes Me desculpem A gente criou ali Agora Um laço Tá ligado? Um vínculo Mas eu preciso falar a verdade Acima de tudo Estou muito feliz Com essa possível Contratação Vamos ler aí a matéria O Mais Esportes Apurou o que acabou Encaminhou a compra De Netuno Para ser o novo A The Carry Dos Ninjas Na próxima etapa Do CBLOL O jogador Era um dos maiores Desejos da organização Após a negociação Com o Titã Que escolheu A PEN Não ter dado certo É O que acontece Eu vou ser sincero Com todos vocês Guys Eu vou ser sincero Com todos vocês Não Mais uma vez Polícia Mais uma vez Polícia Eu tenho que ser estourando Eu tenho que ser estourando Vocês conseguem entender Por que Acabou de estar Contrando O Netuno Vocês conseguem entender Só tem um nome Só tem um nome Vocês conseguem Pera eu vou repetir Perdão Vocês conseguem entender Por que Acabou Tá contratando O Netuno Porque Barato Não foi E não E não vai ser Tá ligado Netuno E Céus Na Acabou Em 2024 Tá mais real Do que nunca Eu não consigo mais enxergar O Céus na Laude Depois dessa notícia aqui Porque Acabou Contratando o Netuno Além deles pagarem Muito pelo Netuno Eles estariam brigando Pelo título Eles brigarem Pelo título Sem o Céus No time É burrice Tá ligado Então Eles pegariam a base Eles Reforçariam a base deles E daí no próximo split Quem sabe Eles conseguiriam competir Pelo título Mas agora Eles comprando o Netuno É porque tem o Céus ali O Céus Ele não é bobo Tá ligado Tipo O Céus sabe Que ele não tem como Ter o melhor A The Carry Do CBLOL Ou tipo O melhorzão Que seria Os que estão Numa melhor fase Já que o Netuno Flopou nesse último split Mas o Netuno É muito bom Ele tá no Prime O individual dele Tá em cima Ele tem potencial Então deve ter sido Escolha do Céus Isso daqui Velho Velho Eu tô achando Viu Lembrando que isso não é certeza Pode ser que o Céus Vá para a Laude Mas hoje Falando de porcentagens É Cabum Céus Como dito em outras apurações Os ninjas chegam Para essa janela De transferências Com bastante desejo De mudar o que aconteceu Na temporada passada Por conta disso Prometem o maior investimento Da Cabum Na história do CBLOL Isso é muito bom Isso é muito bom Para o nosso cenário Eu super entendo Não tem como Todos os títulos Brigarem pelo título E também entendo Que se isso acontece É o começo do fim Ou pelo menos O começo de uma era complicada Verdade Mas desculpa É tão legal É tão da hora Que tipo A Cabum esteja Investindo Tanto assim Tá ligado? Tanto, tanto, tanto Tanto assim mano Isso traz um novo ar Para a Cabum Tá ligado? Tipo A Cabum Os últimos splits aí Contratando os coreanos Né? Que estavam vindo aqui Só para dar aquela farmadinha Que já tinha Desistido da carreira E a Yaga agora Vem com um possível Cells Com um possível Netuno Mantendo o Lonely No top O House No mid Agora falta Fechar A Jungle Falta fechar A Jungle Netuno Estava fechado Com a Lois Mas É fato Que o Adequero Estava comprometido Com o projeto Da Onda Laranja E até havia Comunicado Aos executivos Da organização Ele inclusive É quem organizava Os próximos nomes Do elenco Da Lois Como Com a chegada Do sul-coreano Cab Que foi Um desejo Do jogador Além dele Netuno Também esteve Por trás Da negociação De Scary E também Na procura Pelo mid Coreano Assim como Pelo treinador Que provavelmente Vai ser estrangeiro Mas afinal O que mudou É simples A Cabum Chegou Com um valor alto E conseguiu Atingir O que a Lois Esperava Pelo Adequero Ou seja Com isso E também Pela vontade Do jogador Em se transferir A negociação Não teve Nenhuma dificuldade De ser encaminhada Isso daqui Isso daqui É um tapa Vários tapas Na cara Que tipo assim Beleza Você pode Construir O time campeão Ou o time vencedor O time A brigar Pelo título Com anos aí Mas com disposição E ó Money Foda-se Você Constrói o seu time Pra brigar Pelo título Com dinheiro Com Pix Diff Isso é sustentável A gente vai saber Nos próximos episódios Lá na frente Mas isso daqui É incrível Isso daqui É incrível Tá ligado Isso daqui É incrível Eu gosto Pra caralho Eu gosto De O time Ele investir O time Ele vir pesado O time E agora Digo mais E agora Digo mais Com um time Desse Colocar um Jungler Academy Eu gosto Eu gosto Porque O top É o Lonely Até então Esse time Como ele está Se formando O top É o Lonely O jungle A gente não Sabe Pode ser o Scary O mid É o É o House AD Netuno E suporte É o Céus Né Em teoria Dá pra Você pegar Um jungler Tipo Muito foda Do Academy Que tenha muita mecânica Que esbanje Eu não sei se teria Essa pessoa lá E daí você desenvolve Ela com esse time E sem perder muito Tá ligado Dá também Pra colocar um croque Pra colocar Um jogador foda Concordo É porque Eu estou pensando nisso Porque a Kabum Já gastou muito Né Eles Estão contratando Céus Eles Compraram O Netuno Eles Compraram O Netuno Então eu gosto É porque Por exemplo As opções Aqui Adúlteras Pra Esse time Seria o próprio Yamp O Yamp Um aces Né Igual nós Comentamos Quais são os Junglers Pica Do Academy Só Só pra eu Refrescar Acho que não tem Né Eu não Gostaria De De ver Tipo O Tattoo Ele é muito Cru Ainda O Tattoo Ele é muito Cru Eu acho que o Tattoo Não tem como Não Eu volto atrás No que eu comentei Eu acho que Colocar um jogador Em desenvolvimento Dos nomes Em que eu li Não é boa ideia Tá Pera Eu trago nomes Policy Eu trago Um nome Eu trago Um nome Para esse time Eu trago Um nome Para esse time Querem ver A melhor parte Do vídeo Né Pois é Antes disso Passando aqui Blitz Para lembrar você De se tornar um inscrito No canal De deixar o like Comentar a sua opinião E vamos aí Para a melhor parte Do vídeo Um big beijo Mano Tipo assim Todas as vezes Em que nós Do Ilha das Lendas Pensamos Nesse jogador Para vários outros times Eu não comprava a ideia Eu falava Porque uma pessoa Anterior Tinha puxado Essa narrativa E eu seguia Mas agora Eu vou falar Tá liberado Falar Tá liberado Só existe um nome Para essa possível Cabum E veio até Com um uniforme E ele vem Até com um uniforme Tá até uniformizado É ele O pior que é O pior que é O pior que é Tá ligado Tipo assim Essa line Tem o Lonely Que é um cara Muito bom O Ranger gosta Muito dele House e Ranger Eu acho que é uma dupla Muito boa Porque O Ranger Há tempos atrás Ele era o manda-chuva Mas conforme foi passando o tempo O Ranger Ele é a putinha do time E ele gosta de ser A putinha do time Ele Tem essa vocação Tá ligado E o House Gosta disso O House gosta Ele gosta de puxar Responsa para ele E etc Em contrapartida Você tem um Netuno E um Celsbot Gente é o Ranger É o Ranger O pior que é O pior que é Eu não tô Eu amo o Ranger Mas eu não tô sendo Clubista Eu não tô sendo Não tô tomando o lado dele Eu não quero empregar ele Mas eu juro que eu acho Que o Ranger é melhor É o melhor Jungle Nesse caso Claro Se a Cabum Puder contar Com o Jungle Import Coreano 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 Aí beleza Aí bota o Lonely E um Jungle coreano Com Netuno Cels E House God Esse time Briga por título Este time Briga por título Briga E briga Sabe por que briga? Prefiro mil vezes o Scary Claro né Laudete Claro né Penzete Que você prefere o Scary Você prefere mais o que? O Gordox Lá na Jungle Você prefere o Murkama Muriçoca na Jungle? Claro que prefere Né? Porque daí fica mais fácil O campeonato para você né É... O que que acontece? O Cels saindo da Laud A Laud não é mais a mesma coisa Entendam isso tá? A Laud vai continuar um time forte E vai continuar um time a brigar Por títulos Mas não mais favorito Porque eles perdem o Cels E outro time ganha o Cels brasileiro Então se essa Kabum Se concretizar Ela briga por título Assim como a Red Assim como a Pen E ainda pode surgir Um outros times ali A brigar por título Tá ligado? E daí a gente tem O CBLOL Mais disputado De todos os tempos Ha 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 E se o processo Da Laud Der certo E o Cels Não for Aí é Laud campeão CBLOL Em 2024 Novamente Tranquilo Tranquilaço Pode ficar tranquilo Tipo Tudo isso dando errado E o Netuno Indo para Kabum Sem o Cels Aí esquece Aí é GG Laud É GG Laud Twitter Kabum Vamos ver aqui O que que é A grandiosa Kabum A poderosa Kabum A colossal Kabum Preparou para a gente Ha 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 Legal isso Mano Depois de tipo 30 anos O social media Sabe o que é Interagir Estando por cima Tá ligado? Depois de 30 anos O social media Da Kabum Tá podendo interagir Porque antes Ele era pago Para não postar nada Tá ligado? Ele só postava Se perderam Ou se ganharam Agora ele consegue postar E se divertir E dar sorriso Fazer os outros sorrirem Isso é legal Eu juro por Deus Na minha academia Né? Que eu malho aqui Aqui no Espírito Santo Tinha uma guerreira Que ela era Fã da Kabum Tipo Fã Fervorosa Tá ligado? Fã de carteirinha E ela toda vez Vinha falar Comigo Completamente triste Desolada Pela Kabum E uma última vez Era porque O social media Da Kabum Tinha errado Toda a line Do time Colocado É tipo O super clever De Kiana De uma parada Dessa Tá ligado? E ela tava Completamente triste Agora Você pode Sorrir novamente Minha guerreira Você pode Cara Kabum Tá vivendo Bem bom O pior É que isso É verdade Isso é verdade Mas tudo bem Eu não vou provar Um dia Ela vai entrar Aí na live Ou pelos comentários Do YouTube E ela vai falar Ah lá É Sou eu Eu sou a menina Que tem um nome Tal, tal, tal Que começa com a letra L Né? Ah beleza Beleza Pior que é mano Pior que é